Então, essa é a nossa sequência da Saga dos Livros Por sinal, você pode conferir, aparece aqui na tela um cardzinho pra você conferir o primeiro episódio dessa Saga dos Livros Professor, o que é essa tal Saga dos Livros? Enfim Eu não sou uma das pessoas mais organizadas do mundo, longe disso E, tipo, os meus livros acabaram espalhados pela casa, uns dentro do guarda-roupa, outros perto da TV, outros perto do computador E alguns outros livros simplesmente, tipo, foram emprestados Você sabe que às vezes as pessoas acham que os livros são delas, que você não emprestou, que você doou Enfim, não vem ao caso Se bem que funcionou o primeiro vídeo da Saga, porque alguns livros, eles reapareceram Então, isso foi bem interessante Então, nessa Saga dos Livros, eu tô contando a história da minha relação com os livros Aqueles livros que eu mais leio, os autores que eu mais aprecio E também a história de organizar esse espaço aqui O espaço que eu improvisei aqui na minha casa, que, tipo, virou meio que um pequeno estúdio E é onde acontece a magia do canal do professor Krauss, né? E, assim, não tem sido fácil, vou aproveitar até, né? Como o meu terapeuta orientou, né? Externalizar, sabe? As coisas que a gente sente Tipo, não tem sido fácil conciliar home office pesado, cobranças E também algumas atividades que até voltaram pro presencial Em meio a todo esse caos, né? De 2020, de ano, né? Mas, enfim, e aí eu tô tentando organizar esse espaço Tentar deixar tudo aqui Colocar alguma estante ou estantes, dependendo da demanda E aí eu tô aproveitando esse momento de organização pra compartilhar com você O que eu ando lendo, o que eu já li E você pode, de repente, pegar alguma dessas recomendações Aqui tem o Mal-Estar da Pós-Modernidade Que é um livro muito legal do Bauman Que, inclusive, eu utilizei na minha dissertação de mestrado Justamente fazendo o link que o Bauman faz aqui Que é um link com o Freud Eu até escrevi e transformei a minha dissertação num livro Por sinal, a gente acabou de lançar aqui no canal Um mini curso sobre o pensamento do Bauman Totalmente grátis E aparece aqui o card da primeira aula E aí você pode se matricular Nesse curso do Bauman E esse livro, enfim Dá uma sacada no primeiro vídeo do curso do Bauman Você vai ver do que eu tô falando Um dos livros que reapareceu Que acabou sendo devolvido Recentemente no Instagram Por sinal, siga o Professor Krauss no Instagram É só colocar lá Arroba Professor Krauss É uma extensão do que a gente faz aqui no canal Compartilho lá vários conteúdos E uma pessoa, recentemente Eu abri uma caixa lá de perguntas Uma pessoa perguntou Professor, se você tivesse que ler um livro Um único livro, assim Pelo resto da sua vida Qual seria? Esse O Mito de Sísifo Um livro escrito pelo Albert Camus Considerado aí um pensador absurdista Alguns chamam ele de existencialista Esse livro, pequeno spoiler Ele vai pegar a mitologia A figura de Sísifo Que foi condenado pelos deuses A rolar uma pesada pedra Até o topo de uma montanha Mas aí a condenação dos deuses Meio que impunha ali ao Sísifo Que toda vez que ele chega lá em cima Essa pedra, magicamente, aparece lá embaixo Ele tem que fazer isso eternamente Esse livro marcou muito a minha vida Em especial Num momento assim de descoberta De alguns problemas Por sinal de ordem psicológica Como transtorno de ansiedade E esse livro me ajudou A encarar a ansiedade De uma forma diferente De uma forma mais lúcida Recomendo demais Eu devo ter falado também Na primeira No primeiro episódio Da saga dos livros É que tem alguns livros De comentadores Que são muito legais Tem aquela coleção Das eleições As dez eleições Mas também tem essa coleção aqui Compreender E esse livro aqui em especial É Compreender Schopenhauer Por sinal tem um vídeo aqui Que aparece no card aqui Que você pode acessar Um vídeo falando sobre Schopenhauer De forma bem sucinta Objetiva Pra você conhecer um pouco Do pensamento desse cara O pai do pessimismo Eu gosto muito de livros clássicos Esse aqui é o discurso Sobre a origem Os fundamentos da desigualdade Entre os homens Que é do Rousseau E assim eu recomendo demais Os livros clássicos Porque por mais que você tenha Comentadores E você tenha livros didáticos Pra quem tá na escola Cara é totalmente diferente Você ler diretamente Do próprio autor Inclusive também Tem um vídeo aqui No nosso canal Falando sobre os contratualistas Que aí aparece Hobbes Locke E o próprio Rousseau E eu recomendo demais Porque os caras Eles abriram precedentes Muito legais Pra gente pensar A organização política A organização social Rousseau foi um grande iluminista E ele foi perseguido Assim como Enfim Qualquer iluminista seria E ele dá contribuições Muito importantes aqui Nessa obra Tem também um livro aqui Que é do Herbert Marcuse Eros e civilização O Marcuse Que fez parte aí Da escola de Frankfurt Eu gosto muito do Marcuse Porque ele consegue Pegar muita coisa assim Que a gente encontra Normalmente em Marx Muita coisa que a gente Encontra em Freud E aí evidentemente Tem muito do Marcuse Mas eu acho muito legal Essa visão Bem crítica que ele tem Sabe Das instituições Dessa coisa do controle social Da sociedade Ela ser sempre pautada Por questões econômicas E nós acabamos Tendo que dispor Sempre Uma postura produtiva É bem interessante O que o Marcuse fala E que nós somos privados Do prazer Isso não é à toa Não poderia faltar Nessa sequência Crepúsculo dos Ídolos Um livro do Nietzsche Quem acompanha o canal Já há um tempo Ou quem me acompanha Em outras redes sociais Sabe que tipo Eu estudo Nietzsche Já há um grande tempo É de longas datas A relação com o bigodudo Mas assim Quanto mais Eu estudo Nietzsche Mais eu percebo Que tem coisas Que eu achava Que sabia sobre ele E é por isso Que é importante A gente estudar Nietzsche é desafiador Também não podia faltar Um livro que eu recomendo Nascidos em tempos líquidos Pra quem tá querendo Ter um contato aí com o Bauman Vale a pena Um livro fininho Na verdade é um papo do Bauman Uma troca de correspondências Com um outro autor Que é o Thomas Leontini E nesse diálogo Que ele vai travando Com o Thomas Tem muita coisa legal Que a gente acaba percebendo Das análises de Bauman Sobre a nossa vida Na contemporaneidade De uma forma bem simples Um clássico Da antropologia brasileira Da sociologia brasileira Raízes do Brasil De Sérgio Buarque de Holanda Também tem vídeo aqui no canal Sobre o Sérgio Buarque Tá aqui aparecendo um card Na tela Pra você conferir Nesse livro Nesse livro o Sérgio Buarque Ele procura justamente Analisar o que é O que significa ser brasileiro Né? Essa coisa da identidade brasileira E aí ele vai meio que Construindo um tipo ideal E é bem interessante Sabe? Essa análise do Sérgio Buarque Porque ele vai falar Sobre essa coisa Do patriarcalismo Do patrimonialismo Ele traz essa perspectiva Que o brasileiro É muito passional E que acaba também Sendo muito movido Pelos seus interesses Particulares Mas assim É um livro necessário Também não podia faltar Freud A interpretação dos sonhos Foi o primeiro contato acadêmico Que eu tive com o Freud E aqui a gente encontra Muita coisa Sobre aquela ideia Do inconsciente Do subconsciente Aqui o Freud Fala muito dessa coisa Que fica guardada Sabe? Na nossa mente E os sonhos Acabam sendo Um reflexo De coisas que são reprimidas De desejos Que não foram satisfeitos Um livro denso Mas que não é difícil De você acompanhar O que o Freud Tá falando Tem um autor contemporâneo Que por sinal Também tá no canal O Cardo tá aí Que é o O Slavoj Gizek Mas que a portuguesã As pessoas chamam Gizek Tem aqui a visão em paralaxe E tem um outro Intitulado Vivendo no fim dos tempos Assim Por mais que O Gizek Ele seja Amado Ou odiado Independente de Faz todo sentido Ler o cara Até pra que Se de repente Você for criticar Você saiba Por que criticar Né? Mas eu Tenho a minha ressalva Com relação ao pensamento Do Gizek Mas é É um cara que A gente deve parar Pra ouvir Sabe? E nesse caso Parar pra ler Também tô trazendo aqui Mais dois livros Do Bauman O ensaio sobre o conceito De cultura E o comunidade E assim Sobre o Bauman Eu nem vou Tecer aqui maiores comentários Sobre os dois livros Porque eu quero Que você faça Um minicurso Totalmente grátis Oferecido aqui No nosso canal Eu acredito que Essa turma do campeonato Já deve ter a primeira lição Então participa lá Se inscreve Ative as notificações Porque quando aparecer Aula nova Do minicurso sobre Bauman Você vai ficar sabendo E tem um livro aqui Eu vou inclusive Tentar comprar Estante E vou começar a organizar E provavelmente vão aparecer Novas dicas de leitura Porque como eu falei Aqui é um momento De fazer recomendações E também de quebrar um pouco Sabe? Tipo a normalidade Do dia a dia do canal E você também conhecer um pouco Do professor Krauss Nesse momento É um grande desafio Porque a gente tá numa reta final Né? Eu tô falando De atividade profissional Mesmo assim Do dia a dia Eu estou numa fase de reta final O Enem tá se aproximando Por mais que ele tenha sido adiado E acaba aumentando a carga Sabe? É uma carga muito pesada De trabalho Mas eu tô aí tentando me cuidar Meditação Caminhada agora Além da terapia Isso faz toda a diferença E também escrever E ouvir boa música Pra não surtar A ideia é essa Não surtar Então Basicamente é isso Espero que você esteja gostando Né? Da saga dos livros Continua acompanhando Não deixa de se inscrever Deixa aí teu like Deixa teu comentário Fala aí se leu algum desses livros Ou se quiser compartilhar O que você anda lendo também Um grande abraço E até a próxima